Pra você que gosta de louvar os hinos da harpa, vamos louvar o 73? Vem, vem a mim. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim. É, descansarás. Toma o meu jugo. É, te guiarei. Sou humilde e manso. Dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem, adeus faminto, pobre mesmo assim. A maná celeste, preparado já. Grátis é a festa, pra ti é pra mim. Cristo te convida, vem e se arás. Vem, vem a mim. É, descansarás. Toma o teu jugo. É, te guiarei. Sou humilde e manso. Dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Anda desviado, longe do redio. Deixa devagar e venha o bom pastor. Pelo montes, vales, há perigos mil. Volta ao rebanho do teu salvador. Vem, vem a mim. É, descansarás. Toma o meu jugo. É, te guiarei. Sou humilde e manso. Dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás. Gozo, paz perfeita. Tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará. Tudo que contrito a Ele vier. Vem, vem a mim. Vem, vem a mim. E descansarás. Toma o meu jugo. E te guiarei. Sou humilde e manso. Sou humilde e manso. Dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém.